Fala, galera! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. O presidente Rodolfo Landim foi ao Ninho do Urugu conversar diretamente com o técnico Jorge Sampaoli. Teve uma reunião a portas fechadas com o treinador e a gente vai trazer para vocês os detalhes dessa situação. O Landim segue acreditando no trabalho do Sampaoli. Pais do Gabigol ficaram revoltados com as críticas e um possível protesto em frente à festa de aniversário do camisa 10 do Flamengo. Arrascaeto Luiz Araújo tratando em três períodos para tentar ficar à disposição na final da Copa do Brasil. Jornal de Portugal colocando o zagueiro na mira do Flamengo. A gente foi atrás dessa história. Vamos falar sobre isso. Tem diretor do Aixirã no Brasil atrás de um centroavante. Olho nisso também. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então, você que está chegando por aí, galera, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso canal. Por favor, porque o seu like é muito importante para a gente. Ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E você que está assistindo a gente aí, não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Tem um botãozinho aqui embaixo. É só você clicar nesse botãozinho, se inscrever aqui no nosso canal e fazer parte aqui, ajudar o nosso trabalho. Beleza? Vamos lá, que aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto. Vamos começar falando sobre o Arrascaeta e o Luiz Araújo. Porque o Flamengo montou uma força-tarefa e conta também com a disposição dos dois jogadores para tratar a lesão, para eles tratarem a lesão em tempo integral. Na verdade, em três períodos, tá? Manhã, tarde e noite. O intuito é acelerar o processo para tentar ter esses jogadores à disposição da final da Copa do Brasil. Ou pelo menos um desses jogadores em pelo menos um dos dois jogos. A previsão inicial é de quatro a seis semanas para recuperação, mas depende também do organismo. Depende muito de como eles vão responder ao tratamento e uma série de outras coisas. É torcer aí para que esses dois jogadores se recuperem, especialmente o Arrascaeta, que faz muita diferença no Flamengo. Agora vamos falar sobre o presidente Rodolfo Landim, porque hoje ele esteve no Ninho do Urubu para conversar diretamente com o técnico Jorge Sampaoli. O Landim foi passar confiança e apoio ao Sampaoli, que vive um momento de grande pressão no Flamengo. O Landim deixou claro que não está procurando treinador nenhum neste momento, que o Sampaoli é o treinador do Flamengo. Vale lembrar que o Landim sempre quis ter o Sampaoli como treinador no Flamengo. Esse é um sonho do Landim. Bem antes do Landim ser presidente do Flamengo, ele já queria ter o Sampaoli. Lá desde 2015, o Landim é um dos entusiastas do trabalho do técnico Sampaoli. Então ele ainda acredita no trabalho do Sampaoli e ele quer pelo menos terminar a temporada com o Sampaoli no cargo. O que está difícil, por quê? Muitas pessoas próximas ao Landim, vices-presidentes, diretores, apoiadores do Landim, são a favor de uma saída imediata do Sampaoli. Inclusive pessoas dentro do departamento de futebol, tá? Há quem acredite que o Flamengo terá mais chances na final da Copa do Brasil em caso de saída imediata do Sampaoli. Mas o Landim quer pelo menos, como eu falei para vocês, tentar terminar o ano com o Jorge Sampaoli para depois decidir o que fazer. O Sampaoli tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e uma multa hoje que gira em torno dos 2 milhões de euros. Muita grana. Perguntei para uma pessoa de dentro da diretoria se a questão da multa do Sampaoli era um problema. E a resposta foi que não. Que hoje a grande questão é que o Landim foi quem contratou o Sampaoli. O Landim é um grande fã do Sampaoli, gosta da forma que os times do Sampaoli jogam e por isso tenta aí manter o Sampaoli. Como a gente falou aqui para vocês, para quem está acompanhando o nosso canal, não esqueça de ativar o sininho. Num dos nossos últimos vídeos a gente falou que o presidente, o Landim, ele pretende fazer uma boa avaliação do elenco do Flamengo ao final da temporada. Até porque 2024 vai ser um ano difícil, um ano de eleição e o Landim sabe disso. Agora, em relação ao Sampaoli e a questão das dificuldades, do clima e etc., não são só os jogadores que ficam incomodados com a forma do Sampaoli de lidar no dia a dia. Como gestor, na verdade, como não gestor, porque o Sampaoli não tem essa habilidade para ser gestor no trato pessoal. Funcionários do clube também não gostam muito do dia a dia, do trato com o Sampaoli. Dizem que o clima no Ninho do Urubu realmente é um clima pesado, que ninguém vai trabalhar feliz, o pessoal vai trabalhar já naquela tensão. Soma-se a isso a um ano complicadíssimo do Flamengo, que perdeu muitos títulos. Recentemente, três pessoas diferentes com quem eu conversei, que vivem o dia a dia do Ninho do Urubu, me falaram que não tem nem comparação como era o clima com o Dorival Júnior, como é hoje o clima com o Jorge Sampaoli. Inclusive, muita gente falou, ah, parece até que o Dorival Júnior nem saiu do Flamengo, porque muitos funcionários mantêm contato com o Dorival, jogadores do Flamengo têm muito carinho, também mantêm contato com o Dorival. Ficou ali uma relação afetiva com o técnico Dorival Júnior, e que vai ser rival do Flamengo na final da Copa do Brasil. Destino, galera, o destino é implacável. Uma pessoa que trabalha no Flamengo me disse o seguinte, ó, tantos times, 92 equipes, e o destino colocou logo o São Paulo do Dorival Júnior no caminho do Flamengo na final da Copa do Brasil. E é isso mesmo, tá? Agora, voltando a falar do Sampaoli, do Landim, do clima, o Flamengo tem um jogo importante no sábado contra o Botafogo, e o que eu escutei, tá, de várias pessoas dentro do clube, é que o Flamengo tem três finais para disputar esse ano no restante da temporada. E a primeira final é esse jogo contra o Botafogo no sábado, no Newton Santos. Eu ouvi que existe uma cobrança interna para que esse jogo seja tratado como uma final. Ganhar do Botafogo hoje líder do Campeonato Brasileiro dentro do Newton Santos, virou aí importantíssimo para o Flamengo internamente. Mas a bola que tá jogando liga um sinal de alerta, porque o Botafogo tá jogando muita bola e o Flamengo tá devendo, né? Ainda sobre o clima ruim, o clima tá tão ruim que até os pais do Gabigol se manifestaram publicamente. Eles soltaram hoje uma nota oficial repudiando as críticas fora do tom, segundo eles, sobre a festa de aniversário do Gabigol. Eles ressaltaram o profissionalismo do Gabigol, disseram que eles estão organizando essa festa há muito tempo, né? E ficaram bem chateados com a forma que estão tratando essa situação. Algumas pessoas na internet incitando torcedores a protestarem na porta da festa. Eles ficaram realmente muito chateados com essa situação. E eu soube que o próprio Gabigol tá bem chateado com algumas cobranças, com algumas críticas, né? Ele entende que há muitas cobranças fora do tom, até porque ele não é o único jogador que está mal nesse momento no Flamengo. Claro que como hoje ele é um dos capitães da equipe, a cobrança é sempre maior. Mas tem muita falta de respeito também e isso tá deixando o camisa 10 do Flamengo bem chateado, tá, galera? Agora, falando sobre as mudanças, esse desejo que a gente trouxe pra vocês do Landim de avaliar mais profundamente o elenco no final da temporada, o Flamengo já tá se mexendo no mercado pensando em 2024, tá? Por exemplo, a gente trouxe aqui também pra quem acompanha a gente que o Flamengo já se comunicou com o staff do De La Cruz, já deixou claro que o Rubro Negro quer tentá-lo novamente em dezembro. E além disso, o Flamengo monitora algumas outras peças, especialmente para a zaga, porque teremos muitas mudanças no setor defensivo do Flamengo. Rodrigo Caio não deve ficar, Davi Luiz é difícil ficar também, o Pablo, se chegar a uma proposta ao Flamengo, não vai dificultar. O Flamengo entende que pode negociar o Pablo, jogador pouquíssimo utilizado aí pelo técnico Jorge Sampaoli. E segundo o jornal A Bola de Portugal, o Flamengo está monitorando o zagueiro João Vitor, que era do Corinthians e atualmente defende o Benfica, tá? Ele recebeu uma proposta de empréstimo do Las Palmas da Espanha e recusou. Eu perguntei pra uma pessoa da diretoria que não me confirmou a informação, tá? Mas disse que é um setor que deve ter boas mudanças, sim, ao final da temporada. A situação do Davi Luiz, por exemplo, ele atingiu a meta contratual pra uma renovação automática. Mas a informação que a gente tem é que o Davi Luiz não quer acionar qualquer cláusula de renovação automática contra a vontade do Flamengo. Ou seja, ele não quer renovar o contrato contra a vontade do Flamengo. No final da temporada eles vão sentar, vão conversar e decidir o que vai ser melhor para os dois lados. Beleza? Pra finalizar, o diretor esportivo do West Ham está no Brasil em busca de um centroavante. Neste momento é reta final de janela de transferências lá na Inglaterra. Eles estão conversando com o staff do Yuri Alberto. Mas o Pedro é um outro nome que está na lista. Além do Marcos Leonardo do Santos também. Muitos clubes, galera, estão fazendo contato com o Flamengo. Com o Flamengo não, desculpa. Diretamente com o staff do Pedro. No intuito de ver, de tentar aí uma negociação. A ideia, na verdade, é fazer um bem bolado. Digamos assim, pechinchar o valor do Pedro. Pagar bem menos do que o Flamengo está pedindo. Então muita gente está falando assim, Ah, tem vários clubes interessados no Pedro, mas não chega a proposta. Não chega a proposta. Não chega a proposta por quê? Porque o Flamengo já deixou claro que não quer negociar. Não quer nem sentar para conversar por valores abaixo dos 30 milhões de euros. Para o Flamengo sentar e conversar em relação ao Pedro, somente por valores acima dos 30 milhões de euros. E aí, realmente, propostas nestes valores, elas não estão chegando. Os clubes que procuraram o staff do atleta acenaram com valores no máximo 25 milhões de euros. Foi o caso do Zenit, por exemplo. Foi o valor máximo que o Zenit acenou. E nesses valores o Flamengo não topa fazer negócio. E o West Ham, como eu falei para vocês, está aqui. O diretor esportivo do West Ham está aqui no Brasil e está tentando pechinchar. E é muito difícil que o Flamengo negocie. Eles sabem disso. O Flamengo tem uma multa contratual com o Pedro muito alta. Está bem protegido. E não vai negociar o Pedro por valores abaixo do que eles entendem ser o ideal. Beleza, galera? Por hoje é só. Grande beijo para vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação de cada um de vocês. Não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no nosso canal também. Beleza? Beijo, beijo para vocês. Tchau, tchau.